Eu fui ao Pará, não parei Mas chegou pra gostar do banho gostoso Do igarapé, da rede Tucum, do luar do Guamá Das boas morenas de Nazaré Eu fui ao Pará, não parei Sou bem cacacá, não fiquei Eu fui ao Pará, não parei Sou bem cacacá, não fiquei Mas sentou saudade do açaí Das belas morenas que lá deixei Eu fui ao Pará, não parei Sou bem cacacá, não fiquei Eu fui ao Pará, não parei Sou bem cacacá, não fiquei Peguei um mês só Mas chegou pra gostar Do banho gostoso Do igarapé, da rede Tucum, do luar do Guamá Das boas morenas de Nazaré Que jogam-se Que jogam-se Eu fui ao Pará, não parei Eu fui ao Pará, não parei Mas eu tô saudade do açaí Das belas morenas que lá deixei Eu fui ao Pará, não parei 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 Eu fui ao Pará, não parei